Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Bom, e para ajudar ao combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti no estado, a Secretaria de Saúde lançou um site sobre as doenças transmitidas por esse mosquito. O foco é o Zika, mas também há informações sobre a dengue e a febre chikungunya. O site é uma parceria entre a Secretaria, o Simers e a Universidade Federal de Santa Maria. Através do www.rscontraedes.urgs.br, será possível realizar denúncias sobre prováveis criadouros do mosquito. O site também apresenta um mapeamento dos focos já encontrados no estado e de cidades onde foram identificados casos suspeitos da doença. Já nas redes sociais, é a hashtag RScontraedes que vai reunir informações para o combate ao inseto. Todos os meios, as formas de comunicação mais modernas à disposição da população. Nós vamos colocar esse site que já está no ar, nós teremos um aplicativo onde as pessoas poderão fazer denúncia, obter informações sobre as doenças, como evitar, discutir e ter a possibilidade de falar sobre os seus sintomas e ao mesmo tempo poder fazer denúncias sobre locais onde haja possível multiplicação e reprodução de mosquito. O Zika vírus prejudica principalmente as gestantes. Entre os sintomas estão vermelhidão nos olhos, manchas avermelhadas sempre com coceira e dor leve nas juntas. O problema é que em 80% dos casos, o paciente não desenvolve sintomas, tornando o combate à doença ainda mais delicado. O resultado do Zika vírus pode ser a microcefalia, uma doença que reduz o tamanho da cabeça do bebê e pode levar à deficiência mental, física, cegueira e até a morte. O vírus não tem cura nem vacina. A situação é de extrema gravidade. Nós estamos diante de uma doença incurável, de uma doença que causa, ou pelo menos pode causar, danos irreversíveis e da pior qualidade para a vida das pessoas. A população ainda poderá ligar para o 0800 645 3308 e denunciar focos do mosquito ou tirar dúvidas sobre a doença. O mesmo serviço está disponível via WhatsApp pelo número 5191847821. Só fazendo uma correção, o site é uma iniciativa das parcerias entre a Secretaria de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, o CIMERS e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Agora, trânsito. Ações educativas no interior dos ônibus de Porto Alegre buscam conscientizar a população sobre os cuidados necessários no dia a dia para reduzir a violência do trânsito todo da capital. A iniciativa faz parte da campanha de final de ano da IPTC, a empresa pública de transporte e circulação. A campanha Seja Você, a mudança no trânsito tem como público-alvo os usuários do transporte coletivo da capital. Dentro dos ônibus, agentes da IPTC recorrem ao bom humor e a elementos da encenação teatral para alertar a população sobre os cuidados que devem ter no dia a dia para minimizar a violência no trânsito. Conforme a IPTC, o número de mortes no trânsito caiu em novembro deste ano na comparação com o mesmo mês de 2014. Mas subiu o total de acidentes em geral. No mesmo período, também aumentou em 50% o número de vítimas fatais por atropelamentos. E os usuários dos táxis de Porto Alegre contam agora com um canal de consulta para identificar e avaliar o trabalho dos motoristas que operam o serviço na capital. Lançada ontem, a ferramenta já está disponível no site da IPTC, a empresa pública de transporte e circulação. Havia anos de táxi, a novidade não surpreende. É a oportunidade que nós temos para mostrar para a sociedade que nós temos excelentes profissionais e que vai também nos ajudar a tirar esse sujeito que porventor tem entrado na profissão e está fazendo um estrago. Mas para quem vê a situação do banco de trás do motorista, a impressão é outra. Por mais que eles tenham inúmeras placas e tudo mais, eu acho que é importante ter essa avaliação do trabalho que está sendo feito pelos taxistas. Nesta quinta-feira, a Prefeitura lançou uma ferramenta que vai possibilitar aos usuários avaliarem o serviço de táxi na cidade. O consulta condutor de táxi pode ser acessado pelo site da IPTC. 10 mil condutores já estão cadastrados e têm as suas informações disponíveis online. Para avaliar o condutor, é preciso digitar no campo de busca da ferramenta o prefixo que aparece na lateral e em cima do veículo. Com isso, o usuário terá acesso ao nome e a foto do dono do carro e dos motoristas habilitados. A partir daí, é só clicar na mãozinha com sinal positivo para elogiar ou na mãozinha com sinal negativo para criticar o serviço. Na medida em que começarmos a receber notas negativas sobre um determinado motorista, a IPTC vai chamá-lo, vai verificar exatamente quais são as razões desta negatividade, vai colocá-lo num curso de reciclagem e, se permanecer, obviamente vai impedir que ele continue dirigindo táxi na cidade de Porto Alegre. Segundo o diretor-presidente da IPTC, o anonimato e o retorno ao usuário são garantidos. Para que ele possa saber que a sua reclamação teve continuidade aqui dentro da IPTC e vamos tomar todas as providências em relação à reclamação ou denúncia que ele tenha feito através do site. Para acessar o sistema ele não precisa fazer nenhum tipo de informação. Agora, quando ele vai fazer uma reclamação, uma denúncia, aí nós ficamos com o dado, mas esse dado é sigiloso e ninguém vai ter acesso a não ser somente o gerente da fiscalização. O lançamento da ferramenta ocorre quase um mês depois que um motorista do Uber em Porto Alegre foi agredido por taxistas contrários ao aplicativo. Uma das opções oferecidas pelo serviço é justamente avaliar os condutores. Em Porto Alegre, o Uber é considerado ilegal. Sexta-feira quente, com risco de pancadas fortes e granizo no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a máxima atinge os 32 graus. Há possibilidade de trovoadas, assim como em Novo Hamburgo, onde a máxima é de 31. Tramandaí, no litoral, também tem pancadas de chuva com raios. Os termômetros ficam na marca dos 30 graus. E bom, e lançado na Operação Verão da Polícia Rodoviária Federal. O lançamento da operação foi marcado por uma ação educativa na Freeway. Agentes da Polícia Rodoviária Federal abordavam os motoristas. Enquanto era feita a verificação de documentos do carro e habilitação, os motoristas e passageiros eram convidados a assistir uma breve palestra com um vídeo educativo. Muitos motoristas aceitaram o convite. Foi muito bom, foi muito bom. Dá pra gente repensar o trânsito aí. A Operação Verão, que tem ações conjuntas entre a Polícia Rodoviária Federal, o Comando Rodoviário Estadual e os órgãos de fiscalização de trânsito dos municípios, Esse ano também está articulada com a Operação Rodovida do Ministério da Justiça. Ações integradas priorizam a fiscalização nos trechos de rodovias com maior índice de acidentes graves, com foco no excesso de velocidade, na embriaguez ao volante e nas ultrapassagens perigosas. A função das estatísticas anteriores e das causas dos acidentes do ano passado, a gente vem trabalhando especificamente nisso e tem dado um resultado positivo. As operações integram a década de ações pela redução de acidentes, criada em 2011 pela ONU. A meta do pacto é reduzir pela metade o número de mortes e acidentes nas rodovias brasileiras. O cálculo total será fechado em 2021, mas somente no veraneio do ano passado, houve uma redução de 21% no número de mortes nas rodovias federais gaúchas. Trabalhando muito na educação para o trânsito, em todos os níveis da criança, jovens, idosos, ciclistas, motoristas profissionais, envolvendo todos esse segmento, também na qualificação dos condutores de veículos, também uma questão da preparação dos recursos humanos do DETRAM, do exame médico, exame psicológico. De janeiro a novembro, o Rio Grande do Sul teve uma redução de 17,4% no número de acidentes fatais e 15,2% no número de mortes no trânsito. Começa neste sábado o projeto Verão para Todos, apresentado ontem no Palácio Piratini. Até o final de fevereiro, a iniciativa do Governo do Estado promove ações de lazer e busca melhorar a infraestrutura oferecida a quem frequenta as praias gaúchas. As atividades incluem exercícios físicos à beira-mar e reforço no policiamento. Com as decisões da mais alta corte do país, processo que pode levar ao impeachment da presidente Dilma Rousseff vai voltar ao seu início. O julgamento no STF confirma o papel decisivo do Senado, que tem a prerrogativa de inclusive votar pelo arquivamento do processo de impeachment. A decisão da Câmara dos Deputados agora será meramente autorizativa. Se dois terços dos parlamentares votarem pelo impedimento da presidente, caberá ao Senado instalar o processo, julgar e afastar Dilma Rousseff. Os ministros do STF também decidiram que os 65 membros da Comissão Especial de Impeachment da Câmara devem ser indicados pelos líderes de bancadas ou de blocos partidários. Também foi definido que a votação neste colegiado deve ser aberta. E sobre este assunto, nós vamos conversar agora com Eduardo Carrion, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Boa tarde, professor. Boa tarde. Na medida do possível, tudo bem. Bom, eu gostaria que primeiro você fizesse uma avaliação dessa decisão do STF. Bem, há de se observar que nos diversos pontos da decisão, não houve unanimidade, houve uma clara divisão do plenário do Supremo. Por outro lado, há de se considerar e se lembrar também que, ao contrário do que se dizia, ou que muitas vezes se dizia, não houve propriamente divisão partidária, nem poderia haver, no plenário do Supremo. Tribunal Federal, pensava-se que este ou aquele ministro adotaria as teses mais convenientes ao governo ou mais inconvenientes ao governo. Nós vimos que tratou-se, sim, de convicção jurídica. E isto enobrece o nosso Supremo Tribunal Federal. Podemos, eventualmente, divergir de um ou de outro aspecto da decisão. Mas, no fundamental, foi importante para sinalizar o procedimento do chamado crime de responsabilidade. Um dos pontos importantes, por exemplo, com relação a voto secreto ou voto aberto, no que se refere à escolha dos membros da comissão especial. Eu já tinha sustentado, anteriormente, que a minha convicção era de que a votação deveria ser aberta, ao contrário da prática adotada pela Câmara dos Deputados. E foi a convicção, também, majoritária do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, no que se refere aos papéis da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Foi um voto majoritário, igualmente, do Supremo Tribunal Federal. Embora respeitando a decisão do Supremo, a decisão majoritária do Supremo, nesse particular, não é o meu entendimento. Levando em conta uma abordagem, digamos, sistêmica da Constituição, parece-me que, sim, cabe ao Senado autorizar o julgamento, desculpe, à Câmara dos Deputados autorizar o julgamento, e, nesta eventualidade de autorização do julgamento, cabe ao Senado julgar. Não me parece que caiba ao Senado ainda rever a decisão da Câmara dos Deputados. Mas, assim, entendeu o Supremo, e nós temos, então, que respeitar esta decisão. Há outros pontos, também, que podem ser objeto de polêmica jurídica, mas o fundamental é que, finalmente, nós temos a definição do trâmite necessário. E o que a gente pode esperar, agora, do Senado? Bem, a retomada do procedimento, provavelmente, ocorrerá em fevereiro, porque encerra-se, não só o ano legislativo, mas o ano jurisdicional. O que possibilita, né, esses dois meses pela frente, possibilita que haja tratativas políticas e sedimentação das opiniões. O governo permanecerá em situação de espera, né, de expectativa. Então, teremos aí dois meses de intensa atividade política, embora o Congresso e também o Supremo entrem em recesso. Esse recesso pode ser benéfico ou prejudicial para o governo? É difícil de avaliar. Olha, anteriormente, o governo apostava numa solução rápida do procedimento, que seria a mais conveniente para ele, uma solução imediata, né, uma decisão imediata, definitiva. A postergação da decisão para fevereiro em diante é difícil de avaliar se será favorável ou contrário ao governo. O importante é perguntar se será importante para a República, né, para as instituições democráticas. O clima estava muito tenso, está ainda muito tenso até agora. Talvez a postergação da decisão para fevereiro em diante seja conveniente para as instituições, para que a questão amadureça, que haja mais sensatez e maior prudência. Terminando o recesso, quais são os próximos passos? Bem, terá que ser composta a comissão especial na Câmara dos Deputados, porque foi anulada a decisão anterior. O que será objeto de novas disputas políticas. Posteriormente, a comissão especial da Câmara dos Deputados terá que abrir um processo de instrução. As diversas partes terão que ser ouvidas, inclusive a presidenta da República. Só então a comissão especial preparará o seu parecer, que será examinado pelo plenário da Câmara dos Deputados, autorizando-se ou não o julgamento pelo Senado Federal. A matéria irá, então, ao Senado Federal. E pelo entendimento do Supremo, entendimento majoritário, foi a decisão de ontem, caberá ao Senado Federal rever ainda a deliberação da Câmara dos Deputados. Se a decisão do Senado Federal for convergente com a decisão da Câmara dos Deputados, aí sim, o Senado Federal passará a julgar. Ok, então. Eduardo Carrião, professor de Direito Constitucional da URGS e da FMP, muito obrigada pela gentileza de comparecer aqui no final. Sempre à disposição e parabéns pela cobertura que vocês estão fazendo. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Caxias do Sul na Serra Gaúcha Veja, deve ter um dia de fortes instabilidades e máxima de 29 graus. Em Passo Fundo, na região norte, faz 31 graus. Há condição para temporal. Assim como em Ijuí, no noroeste, a máxima também atinge os 31 à tarde. Veja daqui a pouco. Aplicativo auxilia no combate à violência contra a mulher. Em instantes, TVE é a vencedora do Prêmio Arid Jornalismo na categoria Televisão. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Dia de tempo instável em Santa Cruz do Sul, no centro do estado. Faz 31 graus à tarde. Máxima de 31 e possibilidade de pancadas de chuva também em Santa Maria. Em Cachoeira do Sul, há bastante nebulosidade e chuva ao longo da sexta-feira. Os termômetros ficam na casa dos 30. Em Pelotas, no sul do estado, a guarda municipal intensifica o patrulhamento na região comercial da cidade. Com o objetivo de proporcionar maior segurança nessa época do ano, a guarda municipal desenvolve a operação Tudo Azul. As informações na reportagem da TV UCPEL. Fim de ano. Época em que as correrias para compras e presentes de Natal da família e dos amigos aumentam. O problema é que a insegurança também aumenta. Principalmente na área comercial de Pelotas, o calçadão. Foi por isso que a operação Tudo Azul foi iniciada. Nessa operação, nós dividimos o centro de Pelotas em dois perímetros. Um perímetro central e outro mais periférico. No primeiro perímetro, nós temos cinco câmeras de monitoramento dando prioridade para essas ações que a guarda está fazendo. Um veículo, duas motos e dois guardas em patrulhamento. Duas duplas de guardas em patrulhamento. No segundo perímetro, nós temos uma viatura e duas câmeras de monitoramento para favorecer a população. O objetivo da operação é policiamento preventivo. É evitar que existam furtos, assaltos, que a população tenha aumentado a sensação de segurança. O plano é simples e faz muita diferença para a população. O sentimento de segurança aumenta tanto para quem trabalha quanto para quem vai fazer as compras de fim de ano. Sendo ótimo, é por causa que o pessoal sente mais segurança, eles estão sempre ativos no serviço deles, estão prestando bem atenção no centro. Onde rola segurança, rola a segurança da nossa parte também, né? A gente fica seguro, sente seguro e sente a vontade para trabalhar. E um novo aplicativo de celular vai ajudar no combate à violência doméstica, à violência contra a mulher. O projeto piloto venceu o desafio social Google 2014 e foi lançado ontem aqui na capital. Com isso, o Rio Grande do Sul é o primeiro estado do país a fazer uma parceria de uma ONG com o poder público para o uso do aplicativo. A ideia nasceu na ONG Temes, que desde a década de 90, forma promotoras legais populares, ou seja, voluntárias que atuam na defesa dos direitos humanos e no combate ao feminicídio. O aplicativo vai auxiliar o trabalho delas, que recebem, junto com a Brigada Militar, informações sobre a agressão direto no celular. As promotoras legais populares da região são acionadas por georreferenciamento, então o GPS seleciona as mulheres que estão na região para acompanharem essa mulher em situação de violência, que a gente sabe assim, mesmo quando o aparato policial funciona muito bem, que a gente tem umas experiências bem sucedidas, a mulher que está em situação de violência está numa experiência de solidão. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, em 2014, foram registrados mais de 25 mil casos de agressão com lesão corporal. O aplicativo é direcionado para mulheres sob medida protetiva e, inicialmente, vai ser testado por duas moradoras do bairro Restinga. Nesse momento, são duas promotoras legais populares que estarão em teste, já está acontecendo esse teste. Mas, a partir do lançamento do aplicativo, o judiciário vai determinar quem são as duas mulheres com medida protetiva, que terão o aplicativo baixado no celular e, então, a partir daí, a gente poderá fazer esse monitoramento através desse aplicativo. O PLP 2.0 foi aprimorado de acordo com as situações práticas e da tecnologia já disponível na Secretaria de Segurança. O chamado chega para a BM como prioridade, já que os dados sobre a usuária e o histórico vão estar acessíveis. Após o atendimento inicial, a vítima é encaminhada para atendimento na rede de proteção. Esta é a primeira vez que o Estado disponibiliza uma ferramenta em parceria com uma ONG. Estão desenvolvendo políticas para, exatamente a partir do aplicativo desenvolvido pela sociedade civil, fazer a execução dele via segurança pública. Ainda não há estimativa de quando o sistema vai estar disponível para todas as regiões da capital. Bom, a gente vai continuar falando sobre essa questão de informática, aplicativos, falar sobre a importância e dependência das redes sociais na vida dos usuários na web. Isso ficou, mais uma vez, comprovado com a suspensão temporária do WhatsApp, com o aplicativo ontem, devido a uma decisão da Justiça de São Paulo que foi revertida por uma liminar. E a importância dessas redes sociais é o assunto que a gente vai discutir agora com a advogada especialista em Direito Digital, a Virginia Chaves. Boa tarde, Virginia. Tudo bem? Boa tarde. O que realmente ocorreu ontem nessa questão do WhatsApp? Houve a decisão da Justiça de São Paulo, depois houve uma liminar. O que o marco civil da internet prevê nesses casos? O que aconteceu, mais ou menos? Bom, na verdade, o que aconteceu foi num caso criminal específico envolvendo uma investigação com relação a crimes de tráfico de drogas e latrocínio e demais crimes. Para auxiliar na investigação, a juíza criminal, então, intimou em duas oportunidades o WhatsApp para apresentar informações sobre aquele usuário que estava sendo investigado. E, nas duas oportunidades, o aplicativo se negou a fornecer essas informações. Então, com medida de coação e fim de pressão para que o aplicativo fornecesse essas informações, a juíza determinou... É um processo que corre em segredo de justiça, então, não exatamente as informações não são 100% precisas, mas é o que a gente consegue saber até agora. Mas, então, ela determinou a suspensão temporária das atividades do WhatsApp por 48 horas para que eles, então, fornecessem essas informações. Mas, ela utilizou o marco civil da internet, que tem algumas previsões que estão de acordo, mas há bastante... Essa decisão, ela é bem controversa, porque, ainda que seja possível fazer uma medida de pressão como essa, tem que se analisar todo o contexto que aconteceu naquela situação. Porque, para evitar... Não ia evitar o problema daquela pessoa, daquele processo criminal, né? Mas, para tentar conseguir informações naquele caso, 100 milhões de outros usuários foram prejudicados porque tiveram cortados um serviço bastante utilizado, né? Que, cada vez mais, a gente viu ontem muitas pessoas reclamando, porque já é uma prática. Empresas utilizam isso, é uma ferramenta de trabalho. Empresas utilizam essa ferramenta para negócios, então, prejudicou bastante milhões de usuários brasileiros, em detrimento de um problema com um usuário que estava ocorrendo nesse processo criminal. Mas, mesmo assim, as pessoas, no uso dessas redes sociais, elas precisam ter certos cuidados. Existem perigos no uso dessas redes sociais? Claro, com certeza. Elas têm que tomar... Claro que o WhatsApp é o mais novo, assim, digamos que ele é o mais... Tanto que esse tipo de crimes e esse investigado, ao que parece, pelo que eu pude ler, ele estava utilizando o WhatsApp por ser um aplicativo que tem uma fiscalização um pouco mais difícil ainda, até porque ele não tem escritório no Brasil, enfim, é um pouco mais... Enfim, mais difícil de chegar até ele. Mas, quando é uma rede social, como o Facebook, LinkedIn, Twitter, enfim, tudo que é postado ali, deve ter... A gente deve ter bastante cuidado para evitar problemas que possam acontecer com a gente. A gente pode ser responsabilizado, quem está postando. Uma empresa pode ser responsabilizada também. Um criminoso pode estar monitorando a vida alheia através das redes sociais. Isso é muito comum, crimes de sequestro, crimes de, enfim, diversos crimes, eles podem começar a partir de um monitoramento nas redes sociais do que a gente fornece. E o marco civil da internet, ele tem também esse tipo de proteção? Pode também ajudar nessa questão? É, o marco civil da internet... A legislação brasileira? É, a legislação mais criminal, aí seria a lei Carolina Dickmann, que tem já algumas previsões com relação a crimes na internet. O marco civil traz princípios e quando existe algum... É mesmo nas redes sociais. Nas redes sociais, ele pega alguma questão de, quando tem um conteúdo ofensivo, ele vai ter normas dentro dele que vai fazer com que aquele conteúdo seja removido. Então, ele tem essas regras. Mas não necessariamente vai ser através dele que a gente vai impedir que algum desses crimes sejam cometidos, né? Como a gente tem visto com bastante frequência. Mas também é importante ressaltar a parte positiva também das redes sociais, né? Agora há pouco a gente estava falando aqui do mosquito, do vírus. Então, e através do hashtag também as pessoas conseguem monitorar onde se localiza esses focos, enfim, do mosquito. Então, é bem importante, deve ser utilizada e tem diversas vantagens, mas tem que tomar vários cuidados porque as pessoas estão sendo monitoradas através dele. Inclusive, as empresas, a gente sabe que os RHs das empresas, eles monitoram também, eles verificam o perfil da pessoa na rede social. Então, é uma vitrine, né? É bem importante tomar bastante cuidado com eles. Virginia Chaves, especialista em direito digital, advogada, conosco aqui novamente falando sobre a questão do direito digital. Virginia, novamente, obrigado pela tua gentileza. Obrigada. Tua atenção conosco. Obrigada. Adoro, obrigada. O TV Repórter diz, Este domingo, às dez e meia da noite, tem como tema os 25 anos da Casa de Cultura Mário Quintana. O programa relembra o auge do Hotel Majestic, a transformação e as atividades culturais que a Casa oferece. Manifestações culturais para todo tipo de arte, teatro, dança, artes visuais, literatura, música. E tudo reunido num lugar que guarda em sua centenária construção, memórias de uma Porto Alegre antiga e de pessoas que por lá passaram ou viveram. O TV Repórter vai resgatar um pouco da história deste prédio, que além de ser uma referência arquitetônica no Rio Grande do Sul, abriga um dos espaços culturais mais importantes do Estado, que não por acaso recebeu o nome de Mário Quintana, o nosso poeta maior, que viveu aqui há alguns anos, ainda nos tempos do Hotel Majestic. Mas agora que eu estou vendo a importância real do Mário Quintana, depois que ele se foi, eu passei a ler muito mais a obra do Mário e passei a ser uma espécie de porta-voz, porque uma coisa que eu não quero nunca é que as pessoas esqueçam o Mário. As doenças degenerativas, o abandono e os asilos. Esses são os temas do último trecho do TV Repórter sobre envelhecimento que o Canal Aberto está veiculando esta semana. A reportagem é de Simone Feultes. Viver mais e melhor não é regra. Os idosos de hoje são menos saudáveis do que serão os do futuro. Os conhecimentos científicos hoje, eles embasam condutas diferenciadas, tanto na terapêutica quanto no diagnóstico. Então são situações diferentes hoje no manejo e que podem ter um reflexo futuro. São as doenças ligadas à longevidade e ao estilo de vida, como hipertensão, diabetes, perdas musculares e osteoporose, que levam às quedas e fraturas, entre outras. E de certa forma, uma novidade, as doenças neurológicas. As doenças crônicas degenerativas, eles não precisam de um hospital, mas eles precisam de um lugar onde a pessoa pode ser cuidada. Em muitos casos, este lugar acaba sendo um asilo. Graças a Deus, nunca me senti a mãe. Eu sou feliz aqui, viu? O que tem aqui, muitas vezes, a maioria das vezes, é o idoso. Eles estão com alguma demência, que pode ser mal de Alzheimer ou outro tipo de demência, que faz com que o idoso se torne semidependente e dependente, e aí a família não está em condições de cuidar. A espanta, em 84 anos, abriga pouco mais de 100 idosos. Quem pode, contribui com até 70% do benefício do INSS. Isso cobre, em média, entre 15% e 30% do custo total dos serviços. O que diz respeito à saúde, quanto à higiene, ao asseio da pessoa, é a autoestima das pessoas. Fazer com que elas se sintam importantes, que elas se sintam vivas, que elas se sintam participando das coisas da casa. Já os vínculos familiares. Tem pessoas que estão sozinhas aqui, e algumas até, posso dizer assim, abandonadas pelos seus familiares, no sentido de que não vem visitar o seu ente querido, não busca para passar um fim de semana. Ele é bom de papo, mas muda o semblante quando o assunto é família e a condição que vive hoje. O Brasil praticamente não tem asilos ligados. Os governos ajudam entidades filantrópicas, mas não sustentam asilos. Somente 1% dos idosos no Brasil estão em instituições de longa permanência. Mas quem tem condições de pagar, pode contar com moradias pensadas e exclusivas para idosos. Corredores amplos, elevadores, barras de apoio por todos os lados. É um misto de apartamento privativo, com hotelaria e clínica 24 horas, neste residencial sênior em um bairro de classe média de Porto Alegre. Muitas vezes em casa, a pessoa não tem segurança do que está acontecendo. Não tem segurança que se numa emergência, quem vai dar o atendimento. Não tem a segurança de se está se alimentando corretamente, se está tomando os medicamentos, se está indo ao médico. E principalmente, se a pessoa fica muito tempo sozinha. Eu acho que uma pessoa de idade que vai envelhecendo, numa família de gente mais jovem, ela é um peso. Ela atrapalha. Eu resolvi não onerar meus filhos com isso, né? Dona Terezinha abriu a casa dela para a gente. Ela já morava há alguns anos sozinha, mas resolveu deixar o apartamento, que ficou grande demais só para ela. Como se eu estivesse na minha casa, só que eu tenho toda essa parte de hotelaria que eu não tinha. E enfermagem também, né? Porque os remédios eles administram. E tem restaurante, a gente tem as quatro refeições por dia. É muito bom. Cuidar do corpo e da mente. O que está acontecendo hoje, reflete no futuro. É fundamental que os hábitos de vida, né? O estilo de vida da pessoa, principalmente atividade física, hábitos de alimentação e outros fatores. Por exemplo, uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa que gosta de viajar, uma pessoa que tem um trato interpessoal bom, né? Que se comunica bem com outras pessoas, a questão da espiritualidade. Eu acho que envelhecer é um privilégio, né? E a gente tem que saber aproveitar esse privilégio. Se a gente não aproveitar, a gente está perdendo os melhores últimos anos da nossa vida, né? A gente vai continuar falando aí no ritmo do TVA Repórter, porque nesta manhã, a Associação Rio Grandeste de Imprensa, né? Premiou as melhores reportagens jornalísticas do ano para rádio, televisão impresso, televisão impresso e web. E a TVA ganhou três prêmios por meio do programa TVA Repórter. Dois em reportagem geral e um no esporte. Dos cinco trabalhos selecionados na categoria telejornalismo, três são produções da TVA. Em agosto, o TVA Repórter contou as histórias de vida dos imigrantes que estão chegando ao Rio Grande do Sul. Mostrou com exclusividade a chegada de um ônibus com haitianos vindos do Acre e os desafios que eles enfrentam para começar uma nova vida no Estado. O acesso ao mercado de trabalho, a construção das moradias e o preconceito. Devido a isso, conquistou o primeiro lugar na categoria reportagem geral. A reportagem foi de Angélica Coronel. A cobertura das enchentes no Estado também foi premiada, com o segundo lugar na mesma categoria. Num trabalho de edição inovador, nós mostramos o drama de milhares de gaúchos numa compilação dos melhores trechos das reportagens exibidas nos nossos telejornais. O programa ainda explicou as condições meteorológicas que causaram as enchentes e discutiu os efeitos da ação humana nos fenômenos climáticos. Na categoria esporte, a TVA conquistou o segundo lugar com os dois programas produzidos sobre a história do estádio olímpico. O TVA repórter mostrou as principais conquistas e os personagens que tomaram conta do local. Ídolos do Grêmio lembraram os grandes momentos vividos no estádio. O prêmio Ari foi criado em 1958. Neste ano, foram 350 inscrições, um recorde. 26 jornalistas participaram da comissão julgadora. Uruguaiana, na fronteira oeste, tem uma sexta-feira de tempo fechado e chuvoso. A máxima chega aos 27 graus. Em São Borja, a tarde vai ser abafada. Faz 33 graus. Há possibilidade de temporal. Mesmo a condição em Alegrete, onde a máxima atinge os 28. Veja a seguir, exposição no Memorial do Rio Grande do Sul, retrata a origem polonesa do escritor Paulo Leninsky. E na série, é tempo de Natal, a decoração que respeita o meio ambiente em municípios do Vale dos Sinos. E na série, é tempo de Natal, a decoração que respeita o meio ambiente em municípios do Vale dos Sinos. Nosso assunto é esporte aqui no canal aberto, Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Que espetáculo, né? TVE Tri, Tri no prêmio ali, né? Parabéns a todos os colegas da nossa TVE. E a gente começa o esporte nesta sexta-feira falando da seleção brasileira de remo que está em Porto Alegre. A seleção está treinando na Ilha do Pavão. O selecionado masculino já treinou na capital gaúcha em novembro e retomou em Porto Alegre os seus treinamentos. O grupo formado por 13 atletas fica até o próximo domingo. Os atletas costumam treinar na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Mas como os remadores não podem realizar os treinos na cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2016, que é o Rio, o grupo se prepara para as competições aqui no nosso Guaíba. O Brasil disputa em março o sul-americano de remo e a regata de qualificação continental. E no canal aberto vamos falar sobre pugilismo, um projeto espetacular desenvolvido pelo Internacional com a Federação de Pugilismo, através do mestre Cafuringa, beneficia jovens e adolescentes. Conosco, ele, Paulo Cafuringa, técnico de boxe, o mestre Cafuringa. Boa tarde, mestre. Muito boa tarde. Sempre é um prazer retornar aqui na TV. Estamos à disposição. Fale um pouco para a gente desse projeto, essa parceria com o Inter. Então, esse projeto é um projeto que já faz muito tempo da Fundação Interagir. E a Federação de Pugilismo, junto com a gente, com a equipe Cafuringa, realizamos o projeto. Já tínhamos ajudado uma equipe e esse ano assumimos de fato. E nós fomos convidados pelo presidente, o Dr. Lúcio, que é o presidente da Fundação, Interagir. Então, realmente, lá é um trabalho fantástico. E lá, não só as crianças entram às 9 horas, também fazem o treinamento de boxe, após o lance, recebem o lanche e vão para a sua casa. Como também lá tem outras atividades, além do boxe, tem outras atividades, tem Lúcio, né? Então, é importante para nós. E nós, do boxe, é importante porque é uma sementinha que temos ali dentro do Interagir. Que o próprio Interagir, o gigantinho, é uma cidade ali dentro, né? Não tenho dúvida. Ali é mais de cento e poucas crianças, eu acho que é uma meia hoje, estão com média de 100 ou 120 crianças ali, de manhã entre dois turnos, né? De manhã e de tarde. Então, é um trabalho bom. Tem bastante voluntários, felizmente. E respaldado pela grife internacional e a grife da Federação de Pugilismo, né? Exato. São duas fortes entidades, instituições do Rio Grande do Sul. Exatamente. Não só porque o próprio gigantinho, o Internacional, é uma administração ímpar, né? Chefeado pelo nosso comandante maior, o Pifra, também temos o vice-presidente... Pedro Afatá. Pedro Afatá. E o nosso doutor Flores também, que é o André, que é o nosso idealizador praticamente, o Rafael Benz é o nosso assessor. Nós colocou nesse projeto, o André Flores abraçou e levou ao comando do Inter. E lá nós temos realmente, temos grandes possibilidades de levar alguns talentos. Embora o projeto em si do Interagir não é formar atletas efetivamente de competição, tornar os atletas mais como cidadãos, agora tem os talentos pré, né? Aquilo não tem por mais força, está brotando, né? Alguns talentos que a gente está vendo. É o que eu ia perguntar, já está aparecendo gente boa no... Existem alguns talentos que a gente agora... Na luta. Em 2016, pela posição do doutor Flores, André, e temos aí uma ideia de buscar alguns mais apoiadores. Já temos alguns apoiadores, recebem apoio, recebem camisetas, recebem lanches, alimentação. A Márcia é a nossa responsável por interagir. E eu creio que ano que vem a gente vai valorizar esses atletas já treinados no horário especial para a competição. Que sirva de exemplo também para o Grêmio, né? Não vou constranger aqui para o Messi Cafuringa, mas o Grêmio poderia também criar nessa questão grenal que envolve a nossa capital e o nosso estado, né? Até pela região hoje onde se encontra o Grêmio, o bairro Maitá, atender e o boxe, nada melhor que o esporte, do que tirar essas crianças do turno inverso da escola, né? Exato. Nós temos muito, assim, muito a agradecer, porque ali nós temos... Nós, professores, a gente ganha muita experiência ali, a garotada. Um garotinho estava ali, me deu o nome de uma vila ali perto do Cristal, disse que ia fazer amanhã, que era o aniversário dele, queria que a gente estivesse junto. Então, a gente realmente leva para casa muita experiência importante. Queria agradecer aqui, independente de toda a rede, inclusive para a Amizapos, não só pelo esporte, todo, respeitando você, toda a diretora, a nossa presidenta da fundação, com essa parceria das federações que fez o projeto sensacional. Exato. A fundação, novamente, TVA, renovando o esporte amador. Nós temos tudo a agradecer a nível de federação. Agradecer também, Passo Fundo, porque lá nós temos professores de social, ou para a Olímpica, temos também Caxias do Sul, né? Quer dizer, nós temos vários municípios do Rio Grande do Sul, e a TVA está junto, parceira nisso. Então, eu tenho muito a agradecer. E o nosso presidente maior, né? Que é o nosso pífero, por questão, presidente A, junto com o seu Pedro, o doutor Pedro e o André Flores, a gente viabilizar o projeto BOX novamente no Internacional. Parabéns. Muito obrigado. Grande Cafuringa, mestre Cafuringa, conhecido no Brasil, no Rio Grande, no Brasil e no mundo. Parabéns a ele e parabéns ao Internacional pela iniciativa, que sirva de exemplo para o co-irmão, para o Grêmio. Tá certo? Tempo fechado, com previsão de chuva forte na região da Campanha. Em Bagé, faz 25 graus. Pelotas também tem possibilidade de temporal. Os termômetros marcam 26 graus. Pancadas de chuva com trovoadas em Rio Grande. A máxima chega aos 25. A usina do gasômetro, um dos símbolos aqui da capital gaúcha, vai passar por reformas. A ordem de serviço para o início do processo foi assinada nesta sexta-feira, mas ainda não se sabe quando o público que frequenta a usina desfrutará do resultado. Os projetos têm um prazo de seis meses para a finalização e para iniciarem as obras no prédio. O investimento nesta etapa é de 147 mil reais. A primeira etapa é a da elaboração dos projetos executivos para recuperar o prédio, que é uma situação que está muito decaído e precisando de atualização e de inserção nas novas exigências, como incêndios, acessibilidade, etc. A segunda etapa é a definição de um modelo de gestão. Isso é a exigência do banco da CAF, que é a cooperação andina de fomento, que financiará a execução da obra a posteriori. Apesar das reformas não terem data para a conclusão, a usina não será fechada ao público e quem frequenta o lugar está mais do que de acordo com as futuras mudanças. Ela está com espaço insalubre, os banheiros não estão de modo a atender bem o público. Todos os espaços da usina realmente precisam ser revitalizados até para quem utiliza ela e trabalha aqui dentro, tanto público quanto processos internos. Há um ano, a Companhia Municipal de Dança estreou o seu primeiro espetáculo no Auditório Araújo Viana. De lá para casa, apresentações aumentaram e o grupo se firmou, pois entre hoje e domingo, quatro espetáculos da Companhia estão confirmados para ocorrer no Teatro Renascença. E quem nos conta sobre essa agenda para o final de semana é o radialista da FM Cultura, Messias Gonzalez, que está aqui conosco no estúdio. Boa tarde, Messias. Boa tarde, Lívia. Pois é, a Companhia Municipal de Dança, ela encerra o ano com quatro obras inéditas neste final de semana lá no Teatro Renascença. A companhia que foi criada no ano passado fruto de uma parceria entre as Secretarias de Educação e de Cultura do município é um sonho acalentado por 70 anos pela classe artística de Porto Alegre e desde os anos 40 aí que vem se concretizando, desde o ano passado, tá, em atividade. O corpo de bailarinos que foi selecionado para compor o grupo reúne intérpretes com formação em balé, danças urbanas, sapateado americano, jazz, enfim, danças de salão e muito mais. Além disso, muitos integrantes possuem trajetória profissional aí no Brasil e no exterior atuando ao lado de outros oriundos de escolas públicas de periferia ou início de carreira. Essa diversidade aí é um dos grandes diferenciais do projeto. A companhia realizou sua primeira audição em maio de 2014 e estreou seu primeiro espetáculo, Salão Grenat, no final do ano passado no Araújo Viana, para uma plateia de 3 mil espectadores. Ao longo de 2015, eles vêm cumprindo uma intensa agenda de apresentações na capital e também no interior. Recentemente foram contemplados no programa de patrocínio O Boticário na Dança, para a turnê nacional aí no ano que vem. O projeto da companhia também mantém seis escolas preparatórias de dança em bairros aqui de Porto Alegre, oferecendo formação em dança gratuitamente para crianças e jovens. O programa deste final de semana reúne aí quatro novas obras que buscam traduzir essa versatilidade dos intérpretes, mesclando as diversas linguagens da dança, o clássico, o contemporâneo, as danças urbanas, as danças populares. Resultado que traduz e sintetiza, em certa medida, o trabalho desenvolvido até aqui pela Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre. No programa deste, que é o terceiro trabalho do grupo, Ilação Haddad, criado aí por Drico Oliveira, bailarino da companhia, a partir de referências de danças urbanas. Também Narciso, uma criação do Douglas Jung, que se graduou recentemente aí em composição coreográfica na Áustria. Também Água Viva, que mergulha no universo da escritora Clarice Linspector e tem direção coreográfica da Eva Schuh, que recentemente recebeu aí a medalha do mérito cultural pelo Ministério da Cultura. E, por fim, Scanner, uma criação coletiva dos bailarinos e do diretor Ayrton Tomazoni. A temporada que encerra 2015 será apresentada hoje, amanhã e domingo, sempre às oito da noite, no Teatro Renascença, que fica lá na Érico Veríssimo 307, com entrada franca e distribuição de senhas a partir das 19 horas. Esta é uma oportunidade aí do público conferir de perto estes artistas com diversos saberes e experiências coreográficas variadas que estão revelando aí as muitas vozes da companhia. Todo mundo convidado a prestigiar o trabalho deste, que é o nosso corpo de baile aqui da capital. Uma boa dica para quem gosta de dança, né? Neste final de semana. É isso aí, fica a dica. Tá bom, muito obrigada, Messias. Boa tarde. Boa tarde. Meu coração polaco está de volta. É o nome da exposição com as obras de Paulo Leminski, que está em cartaz no Memorial do Rio Grande do Sul, no centro de Porto Alegre. A mostra quer retratar a importância da origem polonesa na criação do poeta paranaense. A exposição evidencia, através de poesias e fotografias, a origem e a influência polonesa do poeta paranaense, Paulo Leminski. A filha do autor é a curadora da mostra. O meu bisavô, o avô dele, veio da Polônia em 1895 para trabalhar na construção de ferrovias. O pai dele acabou seguindo a carreira militar, mas escrevia. Tanto é que a gente colocou aqui alguns exemplos de poesias escritas pelo meu avô. Então, assim, isso fez, claro, com que desde cedo o meu pai tivesse já essa familiaridade dentro de casa, uma produção poética, artística. Mesmo tendo um pai militar, era também alguém que começou a escrever e sempre lia muito, era super culto. Então, isso tudo influenciou ele. O orgulho de Leminski pela etnia levou o consulado honorário da Polônia em Porto Alegre a apoiar a exposição, que já aconteceu em outras capitais brasileiras. Realmente, a gente está, nesta mostra, destacando esse viés, esse orgulho polaco pela etnia polonesa, polaca, que ele tinha, procurando difundir isso entre todos. Paulo Leminski faleceu em 1989, aos 45 anos. Sua obra exerceu uma forte influência em todos os movimentos poéticos dos últimos 20 anos. Ele tinha um jeito peculiar de fazer poesia, usando trocadilhos e poemas breves. O escritor também flertava com a música. Fez parcerias com Caetano Veloso, Gilberto Gil e Arnaldo Antunes. Nos municípios do Vale dos Sinos, o Natal chega trazendo alegria e também o respeito ao meio ambiente. Em Campo Bom, toda a comunidade se envolveu na coleta de materiais recicláveis que foram usados para montar a decoração natalina da cidade. O Natal da Integração é uma das festas mais bonitas da região e recebe milhares de visitantes todos os anos. A decoração é um dos destaques que fazem dos festejos de final de ano um dos mais lindos para se ver. Com um trabalho minucioso feito por voluntários durante todo o ano, os enfeites são fabricados com muita dedicação e com um olhar para o futuro do planeta. Tudo com materiais recicláveis. O material utilizado na decoração é fruto de doações de empresas da cidade e de gincanas que foram realizadas nas escolas para arrecadação de 15 mil garrafas PET usadas na fabricação das árvores. São mãos campobonenses mesmo, né? A gente tem o orgulho de dizer, de reafirmar isso, que na verdade faz com que o lema do Natal, o título deste evento, se reforce, que é o Natal da Integração. Todas essas mãos trabalharam durante todo o ano na oficina de Natal, preparando tudo. E agora chega o tão esperado dia de montar o que foi feito no Largo Irmãos Véter. Eu acho maravilhoso, que está sendo maravilhoso mesmo e não pode ser mais bonito, né? Eu acho que está bonito. E quando o pessoal passa a gente já se sente feliz, agora já estão elogiando, né? E depois vai estar mais lindo ainda, né? A gente se sente muito feliz mesmo. Enquanto eu viver e me derem essa oportunidade, eu estou colaborando sempre. A já tradicional casa interativa ganhou uma decoração toda especial, inspirada no conto de João e Maria. A transformação na famosa casa de doces da história é só uma das casas que fazem parte da decoração. Foram restaurados ainda mais de 100 papais noéis, guirlandas e bolas decorativas para as árvores de Natal. A gente já percebe a grande aceitação. As pessoas parando na rua, os prédios aqui ao lado, as pessoas na janela, gritando para nós que a decoração está ficando muito bonita. O Natal da Integração de Campo Bom é um dos mais aguardados durante o ano em toda a região. Toda decoração com ares de sustentabilidade promete encantar o público durante um mês inteiro. E por falar em Natal sustentável, Novo Hamburgo também se destaca na decoração. Aqui, as 50 guirlandas recicláveis feitas por 25 escolas do município ajudam a embelezar ainda mais o Natal de Novo Hamburgo. Porque tudo aqui é reciclado, tudo é usado, que já tinha, foi usado material reciclado. Então, tudo foi pensando em o menor gasto possível. Espero que gostem. A gente trabalhou para isso, para agradar as pessoas, para trazer o Natal, trazer o espírito natalino. Seja em Campo Bom, Novo Hamburgo ou em qualquer outro lugar. O que importa é se deixar levar pela magia da data e nunca deixar de olhar para o futuro com esperança. Feliz Natal! Na segunda-feira, o canal aberto vai mostrar a Kriskenfest de Santa Cruz do Sul. E no quadro direito do consumidor, nós vamos falar sobre as trocas de presentes depois do Natal. É segunda, a uma da tarde. Um bom final de semana para você e até lá. Até lá, boa tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Copa Placar de Seleções Estaduais Sub-20. Hoje, a grande final. Seis da tarde, ao vivo, Seleção Carioca e Seleção Paulista disputam o título. TV Brasil, paixão pelo futebol. A minha música é para ser ouvida. O dinheiro é consequência disso aí que eu não quero nem saber. O foco da minha vida é fazer a minha música ser ouvida. Eu ia lá no Cebos, comprava vinil pra caramba e ficava sempre olhando a ficha técnica. Eu falava, nossa, Rogério Duprá. Eu via o disco do Saiguarabira. Rogério Duprá, meu Deus, Saiguarabira com Rogério Duprá. Eu comprava correndo, meu. Rumos, neste sábado, 10 e meia da noite. Domingo, pra contar a história do ritmo que é a cara do Brasil. Tem várias formas de fazer samba. Eu gosto de todas elas. Lá vem ele outra vez, de bonete pra inglês, mas me fala pra trás. Diogo Nogueira recebe Ney Lopes e Sani Alves. Todas as personagens de dramas, comédias, tragédias e falsas. Neste domingo, 11 da manhã, Samba na Camboa. É aquela coisa, quem não gosta de samba, né? Sim, sim, não é. E aí, sim, 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 sim. E aí, sim, 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 sim. E aí, sim, 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 sim.